Boa noite aos senhores vereadores e a todos aqui aos presentes e àqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberto a centésima trigésima sétima sessão ordinária da legislatura 2003-2016, realizada em 8 de março de 2016. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores, Aluísio Pereira, Ariel Moreira, Benedito Jeremia, Dimão Medeiro, Geraldo Ferreira, Tomé Rezende, Silvio Cardoso e Vantuir Rezende. Peço ao secretário da mesa diretora, vereador Ariel Moreira, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Uma boa noite a todos. Ata da centésima trigésima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, com início às 14 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Câmara Municipal, na rua Idalgino Alves Ferreira, número 60, neste município, constando a presença do vice-presidente Silvio Cardoso, do secretário Ariel Moreira e dos vereadores Aluísio Pereira, Benedito Jeremias, Dimão Medeiros, Geraldo Ferreira e Vantuir Rezende. Portanto, concordo legal ao presidente da mesa em exercício, vereador Silvio Cardoso, em nome do povo do município, declarou aberto os trabalhos da presente sessão. A ausência dos vereadores José Balbino e Tomé Rezende foi previamente justificada e os motivos apresentados foram acatados pelos parlamentares. Dando início aos trabalhos, o presidente da mesa pediu ao secretário que fizesse a leitura da ato da sessão anterior, que após lida, entrou em discussão, em votação e foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente da mesa pediu ao secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e dos ofícios enviados, dando continuidade ao presidente em exercício, Silvio Cardoso, que solicitou ao vereador Vantuir Rezende que ocupasse a tribuna para apresentação do seu requerimento número 3 de 2016, de sua autoria que, em seguida, entrou em discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Nada mais tratar, o presidente da mesa informou que a próxima sessão de naça será no dia 8 de março, terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, e, em nome do povo de São Tomé das Letras, declarou encerrado o trabalho da presente sessão e, em seguida, pediu ao secretário, Ariel Moreira, que lavasse a presente a ato que, após lida e conferida, segue devidamente o Senado. Ata em discussão Ata em votação Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade.